... um majoritário de um tribunal. Pois não, eu agradeço a vossa excelência, tinha ficado claro sim no voto de vossa excelência, ministro Roberto Barroso com a palavra para voto. Presidente, eu começo a minha manifestação cumprimentando todos os eminentes advogados, os eminentes profissionais que se manifestaram, tanto a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodi, como o eminente advogado, doutor José Roberto Batóquio. Cumprimento o eminente ministro Luiz Edson Fachin pelo seu voto, o ministro Gilmar Mendes e agora o ministro Alexandre de Moraes. A hipótese, presidente, é de um habeas corpus impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva. Na sessão anterior de julgamento, ficou decidida a questão do conhecimento ou não, a minha posição ficou vencida e, portanto, estamos aqui tratando do conhecimento. Eu gostaria de dizer, logo de início, como disse na sessão passada, que não me é indiferente o fato de se tratar aqui de um habeas corpus impetrado por um ex-presidente da República, por Luiz Inácio Lula da Silva. E mais do que isso, de um presidente que deixou o cargo com elevados índices de aprovação popular e que presidiu o país em um período de relevante crescimento econômico e de expressiva inclusão social. Não é, no entanto, o legado político do presidente que está aqui em discussão. O que se vai se decidir é se se aplica a ele ou não a jurisprudência que este tribunal fixou e que, em tese, deve se aplicar a todas as pessoas. Portanto, eu acho que esse julgamento é, na verdade, um teste importante para o sentimento republicano, para a democracia brasileira e para o amadurecimento institucional, que é a capacidade de assegurar que todas as pessoas sejam tratadas com respeito, consideração e igualdade. Hoje, o nosso papel aqui, árduo como possa ser, e muito acima de sentimentos pessoais, é o de assegurar a razão, de assegurar a razão pública, de assegurar a razão da Constituição por sobre as paixões políticas. Também queria deixar claro, logo ao início do meu voto, que o Supremo Tribunal Federal não funciona aqui como uma nova instância de julgamento, uma quarta instância do julgamento que se iniciou na 13ª Vara Criminal de Curitiba e passou pelo Tribunal Regional da 4ª Região. Não é o mérito da decisão que está sendo discutido. Portanto, o Supremo Tribunal Federal não está julgando se há provas adequadas, se o julgamento de condenação foi certo ou errado. Não é essa a matéria que está em discussão. Isso deve ser discutido em outro tipo de procedimento. O que nós estamos analisando aqui é um habeas corpus impetrado contra uma decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, como frisou o ministro Luiz Edson Fachin, que em cumprimento da decisão, em cumprimento da orientação do Supremo Tribunal Federal, determinou que, após a condenação em segundo grau de jurisdição, a decisão poderia ser prontamente executada. Portanto, como frisou o ministro Alexandre de Moraes, é preciso, de fato, saber se esta decisão do Superior Tribunal de Justiça contém ilegalidade ou abuso de poder, porque esses são os fundamentos que justificam a impetração do habeas corpus constitucional. E, portanto, o ministro Fachin tentou singir a questão ao que ela verdadeiramente deveria ser. Saber se o Superior Tribunal de Justiça cometeu uma ilegalidade ou um abuso de poder, ao aplicar a um caso concreto a orientação do Supremo Tribunal Federal. Para parodiar um ilustre ex-integrante desse tribunal, a resposta é, chapadamente, não. Cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal não é, por evidente, cometer ilegalidade e, menos ainda, abuso de poder. Portanto, eu também penso que seria possível, como propôs o eminente relator, parar a discussão aqui, porque esta é verdadeiramente a matéria do habeas corpus. Porém, por muitas circunstâncias, se tornou inevitável ir um pouco além e debater a questão de fundo. E, portanto, não é possível escapar da discussão de ser ou não ser legítima a execução de condenações criminais depois da decisão de segundo grau, ou seja, depois da decisão dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais. E, portanto, eu passo a enfrentar, porque inevitável e previsível, essa questão. Os antecedentes dessa controvérsia na legislação, eles vão lá atrás, como lembrou o ministro Alexandre de Moraes. Desde 1941, se entende pacificamente que é possível. Aliás, na redação do artigo 637 do Código de Processo Penal, o recurso extraordinário, aí entendidos o extraordinário e o especial, não tinham efeito suspensivo. Como de resto não tem, até porque esse dispositivo 637 continua lá no Código de Processo Penal e nunca foi retirado, nem considerado não recepcionado e menos ainda foi revogado. Apenas a decisão do Supremo em 2009 modificou o seu sentido e alcance. Mas só para lembrar, portanto, que de 1941 até 2009 se praticou o entendimento de que era possível o cumprimento da pena depois da decisão de segundo grau. Mais do que isso, o artigo 594 do Código Penal impunha o recolhimento à prisão para apelar da decisão de primeiro grau. Portanto, por boa parte do período de vigência do Código de Processo Penal e da própria Constituição de 1988, o réu tinha que se recolher preso para apelar da decisão de primeiro grau. Esse dispositivo veio a ser formalmente revogado em 2011 e, de fato, foi atenuado por decisões jurisprudenciais. E, quando em 2011 se introduziu o artigo 283 ao Código de Processo Penal, que, basicamente, a meu ver, reproduz a estrutura constitucional dessa matéria, quando veio ao plenário, nas AD6, 43 e 44, essa questão, o Supremo claramente disse que o artigo 283 do Código de Processo Penal não impedia a execução provisória. Portanto, salvo o curtíssimo período entre 2009 e 2016, sempre se entendeu que era possível a execução da decisão, sendo que, na maior parte do período, se entendia que era possível a execução depois da decisão de primeiro grau e não apenas da decisão de segundo grau. E aí, no Supremo Tribunal Federal, nós temos esta oscilação jurisprudencial que ficou conhecida. De 1988 a 2009, desde 41, mas sob a Constituição de 88 até 2009, se entendia pacificamente com uma ou outra posição divergente nesse plenário que era possível a execução. Em 2009, vem a decisão do ministro, da relatoria do ministro Eros Grau, no HC 84.078, que aí passou a interpretar este dispositivo da Constituição, o artigo 5º, inciso 57, como sendo uma regra absoluta que vedaria, em qualquer circunstância, a execução provisória da pena. Este entendimento, fixado em 2009, pelo acórdão conduzido pelo ministro Eros Grau, foi revisto também em habeas corpus em 2016, por três vezes pelo Supremo Tribunal Federal, como observou o ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, no HC 126.292, da relatoria do queridíssimo e saudoso ministro Teori Zavasck, que foi julgada em 17 de fevereiro de 2016, no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44, julgadas em 5 de outubro de 2016, e depois, em repercussão geral, também levada a plenário virtual pelo ministro Teori Zavasck, em reafirmação de jurisprudência. Portanto, há uma repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal nessa matéria e uma negativa de cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. De modo que não há nenhuma dúvida de qual seja o direito prevalecente neste momento, nesta matéria, no Brasil, de novo a confirmar o acerto da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião em que nós mudamos a jurisprudência, com o meu apoio e minha participação intensa, eu sustentei a tese, que é a que me parece doutrinariamente correta, de que ocorreu uma mutação constitucional, que é a tese que, eu penso, em boa teoria constitucional, justifica uma mudança de interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal. As normas constitucionais, elas têm, em última análise, o sentido e o alcance que lhes dá o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal muda a sua interpretação, ele, em última análise, está mudando o sentido e alcance daquela norma constitucional. Essa é a figura que, em doutrina, se denomina mutação constitucional. Quando é que se tem uma mutação constitucional? Quando, um, houve uma mudança relevante na realidade social. Dois, houve uma mudança na compreensão do direito. Três, pelos impactos negativos que uma determinada interpretação tenha produzido no mundo real. E é muito fácil identificar pelo menos três impactos devastadoramente negativos que a interpretação do Supremo Tribunal Federal, a partir de 2009, com diversos votos vencidos, inclusive da ministra presidente, produziu sobre a realidade fática. A começar, um, deu-se um poderoso incentivo à interposição infindável de recursos procrastinatórios. condenou-se à advocacia criminal ao papel, que se o sistema permite, ela desempenha, de interpor recurso incabível, atrás de recurso incabível, para impedir a conclusão do processo e gerar artificialmente prescrições. Essa foi a primeira e devastadora consequência que faz um mal à advocacia. É um erro achar que o direito penal deve ter esse papel de fazer processo durar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não é em nenhum lugar do mundo que é assim. E não deveria ser o papel da advocacia. O segundo impacto extremamente negativo foi sobre a seletividade do sistema punitivo brasileiro, do sistema penal brasileiro, que tornou muitíssimo mais fácil prender um menino com 100 gramas de maconha do que prender um agente público ou um agente privado que desviou 10, 20, 50 milhões. Esta é a realidade do sistema penal brasileiro. Ele é feito para prender menino pobre e não consegue prender essas pessoas que desviam por corrupção e outros delitos milhões de dinheiros que matam as pessoas. O desvio mata as pessoas. Gente que morre na fila da saúde, gente que não recebe educação, gente que morre na estrada que não sofreu a reforma, gente que anda enlatada em transportes públicos de má qualidade. Tudo dinheiro desviado pela corrupção e não se consegue pegar essas pessoas e não vai se conseguir se nós mudarmos isso hoje. Em terceiro lugar, a consequência negativa da decisão de 2009 é o descrédito do sistema de justiça penal junto à sociedade. Pela demora quase perene nas punições e pelas frequentes prescrições gerando, não é uma sensação de impunidade, é impunidade mesmo. Essa história que tem 750 mil presos, nós prendemos muito e prendemos mal, é um lugar comum, mas é absolutamente verdadeiro. 30% da população carcerária são presos não violentos por delitos associados a drogas, outros tantos presos por furto, mais de 50% da população carcerária não está presa pelos dois crimes que afligem a sociedade brasileira ou pelas duas mazelas que afligem a sociedade brasileira, violência e corrupção. Por violência tem um tanto preso por roubo, um número bem menor preso por homicídio e uma quantidade presa por estupro. Por corrupção, não tem nem estatística da menos de 1%, da 0, alguma coisa por cento. Portanto, nós não prendemos os verdadeiros bandidos no Brasil. Portanto, três consequências devastadoras da decisão de 2009. Incentivo à recorribilidade procrastinatória, aumento da seletividade do sistema e descrédito junto à população. Que eu repito, não é sensação de impunidade, é impunidade de verdade que a gente vê a olhos vistos trafegando na rua. E por essa razão, por esse conjunto de razões, é que este Tribunal Pleno mudou esse entendimento de efeitos devastadoramente negativos sobre a sociedade brasileira. Pois bem, de 2016 para cá, não aconteceu nenhuma mudança relevante na realidade fática, nem na compreensão do direito e como o ministro Alexandre de Moraes acaba de afirmar e havia sido objeto de um artigo doutrinário do professor Ivar Ratman da Fundação Getúlio Vargas, a decisão não produziu impacto mínimo sobre o sistema carcerário. Não houve aumento do índice de encarceramento por causa da nossa decisão? Absolutamente nenhum. E, portanto, por que razão nós mudaríamos isso agora? Se não houve mudança na realidade fática, se não houve mudança na compreensão do direito, se não houve impacto negativo sobre a vida real, mudar para quê? Pior, mudar para quem? Os exemplos das disfunções do sistema, eles são tantos que eu gostaria de lembrar alguns deles, sem citar o nome das partes. Houve o caso célebre do jornalista que matou a namorada com um tiro pelas costas por motivo fútil, foi julgado e condenado pelo tribunal do júri e continuava livre dez anos depois do julgamento. O pai da moça, o pai da vítima, devastado pela dor, escreveu, deu a seguinte entrevista, um dia eu liguei para a casa dele, do assassino, e disse, você vai morrer igual a um frango, eu vou cortar o seu pescoço e prossegue o pai da moça, da vítima, eu sonhava em fazer justiça por mim mesmo, era só pagar cinco mil reais a um pistoleiro, quem tirou essa ideia da minha cabeça foram os advogados, fecho aspas, um sistema penal que não funciona com o mínimo de efetividade, desperta os instintos de se realizar justiça com as próprias mãos, nós regrediremos ao tempo da vingança privada. Outro caso, o do senador, ex-senador da República, condenado pelo desvio de 169 milhões, 169 milhões, basta pensar o que dá para fazer de bom na vida com essa quantidade de dinheiro. Depois, os fatos ocorridos em 92, depois da interposição de 34 recursos, a decisão finalmente foi cumprida em 2016, quando ele veio a ser preso. E durante todo este período, já condenado, circulou livremente em carros de luxo, em restaurantes e dando gorjetas fartas. Um sistema judicial que não funciona faz as pessoas acreditarem que o crime compensa. o caso do jogador de futebol. Em dezembro de 1995, um conhecido jogador de futebol, saindo da balada, embriagado, dirigindo o seu carro importado, provocou um acidente e a morte de três pessoas. Foi condenado em outubro de 99 a uma pena de quatro anos e meio de prisão. Homicídio culposo, pena relativamente modesta pela morte de três pessoas. Seus advogados entraram com nada menos do que 21 recursos apenas no Superior Tribunal de Justiça e outros tantos no Supremo. Em 2011, o ministro Joaquim Barbosa declarou a prescrição da pena. O caso até voltou para mim, eu não concordei e a questão aguarda pauta para plenário. Mas as famílias das três vítimas podem assistir sem grande dificuldade pela televisão o jogador fazendo os comentários nos jogos de futebol. Portanto, além da perda, tem que conviver com o sofrimento da mais absoluta impunidade. Há casos bizarros como o do suplente de deputado federal que matou a titular do cargo para ocupar sua vaga. Veja, contratou pistoleiros que mataram a deputada, seu marido e duas outras vítimas no episódio conhecido como Chacina da Gruta. O crime aconteceu em 98. O réu aguardou em liberdade pelo julgamento que só ocorreu em 2012, 13 anos depois dos fatos. ele foi condenado a 103 anos e 4 meses de reclusão. E aí se deu a prisão preventiva finalmente. Ele recorreu da decisão e o recurso especial se encontra pendente de julgamento até hoje no Superior Tribunal de Justiça. De modo que se tivesse que esperar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, um homicídio, coisa de fascínora ocorrido em 1998, em 2018 ainda estaria aguardando o julgamento do Superior Tribunal de Justiça. E aqui duas conclusões que eu acho imprescindível se tirar desse caso. Uma nós já resolvemos na primeira turma que é o entendimento de condenação pelo Tribunal do Júri tem execução imediata. Porque o Júri é soberano e o ministro Toffoli manifestou esse entendimento. Eu decidi assim na primeira turma o ministro Alexandre também já decidiu assim e acho que esse é um entendimento que vem se consolidando por evidente. O senhor não pode matar alguém, ser condenado pelo júri e continuar morando na mesma casa, na mesma comunidade da vítima. É uma vergonha, uma afronta ao senso mínimo de justiça de qualquer pessoa. A justiça eu penso está para a alma como a alimentação está para o corpo. A gente tem que ser capaz de saciar essa demanda. Não é com espírito punitivo, sou contra vingadores mascarados, sou contra punitivismos em geral, é preciso cumprir o devido processo legal e respeitar o direito de defesa. Mas, isso é muito importante se estabelecer no Brasil porque as palavras perderam o sentido. devido processo legal não é o que não acaba nunca e garantismo não significa que ninguém nunca é punido por coisa nenhuma não importa o que tenha feito. E, portanto, é preciso restabelecer o sentido de devido processo legal e o sentido do que seja garantismo. Depois, veio o caso da missionária Dorothy Stang, missionária norte-americana morta aos 73 anos por pistoleiros a mano de um fazendeiro da região. Em 2005, o júri se realizou em 2013 com muitas idas e vindas e aí se deu a condenação em primeiro grau. Porque se não tivesse sido preso preventivamente estaria solto até hoje. E, portanto, um sistema de justiça criminal que não funciona desmoraliza o Brasil perante a comunidade internacional. Também, ministro Luiz Roberto, eu comungo de todas essas manifestações de vossa excelência e, inclusive, vossa excelência fez referência, entendo que, quando há a decisão do júri, por mandamento constitucional de soberania do júri, é um escárnio mesmo o cidadão condenado sair livre. Porque a família da vítima geralmente, inclusive, está ali acompanhando o Estado fazer justiça em nome dela para que não haja a realização de justiça pelas próprias mãos. Mas a questão do homicídio no Brasil vai muito além do poder judiciário. porque, veja bem, em 2016, 60 mil casos de morte violenta no Brasil. Grande parte dessas mortes, mais de 30 mil homicídios. Nem 8% é apurado. Nem 8%, ou seja, isso é culpa do poder judiciário ou o poder judiciário não faz investigação. Veja a questão da Marielle, já vai para um mês. E os outros de 60 mil mortos por ano? O Brasil está entre os 10 países mais violentos do mundo. Se pegar os últimos 10 anos, isso chega a mais de meio milhão de homicídios. É mais do que guerra do Iraque, é mais do que guerra na Síria. Nós vivemos num país extremamente desigual, sim, como vossa excelência disse. E um país que não olha para os desvalidos, que não olha para as suas favelas, um país que não olha para os seus pobres. Onde? E que são as grandes vítimas desses homicídios. são as grandes vítimas. Cadê a descoberta destes homicídios? Senhora Procuradora-Geral da República, onde está a resposta de se descobrir milhares, dezenas de milhares de homicídios que não têm denúncia apresentada ao Poder Judiciário? Vossa Excelência, de uma maneira bastante franca e declarada, está apontando equívocos das nossas aplicações do âmbito do júri no Poder Judiciário, mas não vão a júri nem 5% dos homicídios no Brasil, porque não há investigação e não há denúncia. E investigação e denúncia é responsabilidade de polícia e de Ministério Público e não de juiz. Muito obrigado, ministro Dias Top, eu agradeço. se a senhora me permite afirmar que eu entendo a indignação até que é de todo brasileiro, mas o que é grave para nós, a parte que nos cabe, é exatamente o que vem de dizer o eminente relator ao afirmar que os que já chegaram ao Poder Judiciário não vão a júri no tempo devido ou quando vão não são, não são, não tem o cumprimento da decisão, pior ainda porque num dos exemplos citados pelo eminente ministro Barroso era réu confesso, confessou que matou a menina com um tiro por trás, foi a júri depois de muito tempo e saiu de lá ainda sem cumprir. Exatamente por isso eu acho a referência importante como vossa excelência. A observação do ministro Toffoli é totalmente pertinente e extremamente relevante. o número de homicídios no Brasil até estudei isso com uma palestra ontem no Ilanud que é o Instituto para a América Latina para prevenção são 66 mil homicídios. O Brasil é o país de maior número de homicídios no mundo, não é um dos 10 nesse momento, é mais do que a guerra da Síria. é impressionante e como observou o ministro Dias Toffoli são pobres negros e geralmente morte violenta por arma de fogo, é uma tragédia brasileira e acho que é preciso reequacionar o problema da polícia com aparelhamento, com treinamento, dando dignidade, dando apoio. O Brasil ainda trata a atividade policial como se fosse uma atividade menor. juiz é muito importante, o promotor é muito importante, a polícia é um equívoco e, portanto, eu acho que tem que ter a mesma distinção e a mesma dignidade para que se possa cobrar da polícia. Mas, neste momento, eu não estou propriamente tratando do problema da polícia, portanto, eu estou enfrentando as mazelas do próprio judiciário. Uma delas, nós decidimos na primeira turma três semanas atrás o caso do propinoduto do Rio de Janeiro. Um grupo de fiscais da Fazenda, liderados pelo subsecretário adjunto, entre os anos de 1999 e 2002, desviaram 34 milhões de dólares para contas na Suíça. Confirmando um pouco as dificuldades de investigação brasileiras, nós ficamos sabendo do desvio porque o banco na Suíça achou que tinha alguma coisa errada e mandou avisar as autoridades brasileiras. Na época, portanto, um dinheiro correspondente a 100 milhões de reais desviados por um grupo de fiscais. Os fatos ocorreram entre 1999 e 2002. A sentença condenatória de primeiro grau foi em 2003, séria, e como a vida deveria ser. A sentença de segundo, o acordo no segundo grau demorou um pouco mais e foi de 2007, eram muitos réus. Mesmo assim, em 2007 houve a condenação. o recurso especial de um dos principais condenados só veio a ser definitivamente julgado após terceiros embargos, embargos de divergência e incabíveis, embargos de declaração, em 2016. Portanto, nove anos depois da decisão de segundo grau, o Superior Tribunal de Justiça julga a matéria e declara prescritos, por evidente, quase todos os crimes, evasão de divisas, prestação de declaração falsa, autoridade fazendária e associação criminosa. Só sobrou lavagem de dinheiro. E aí, o Superior Tribunal de Justiça mandou executar prontamente, houve uma cautelar já no Supremo suspendendo a execução, a segunda turma restabeleceu a execução. Mas vejam, fatos ocorridos em 1999 a 2002, em 2018 nós julgamos a decisão do STJ ainda vai transcorrer o recurso extraordinário. Ou seja, quem sustenta que tem que esperar o trânsito em julgado tem que ter em mente que o crime ocorrido entre 1999 e 2002 em 2018 ainda não vai ter sido julgado. E um último exemplo que estava no jornal ontem e é precisamente o caso que marcou a virada jurisprudencial do Supremo. O jornal O Globo de ontem em matéria da jornalista Cleide Carvalho expôs a história do fazendeiro que foi o pivô da virada da jurisprudência em 2009 e em 1991 numa feira agropecuária por ciúme por motivo fútil deu cinco tiros em um jovem de 25 anos. foi julgado pela primeira vez pelo tribunal de júri foi anulado em março de 2001 dez anos depois do fato ele foi condenado a pena de sete anos e seis meses por ter dado cinco tiros em um jovem deixando de lado a pena risível para um homicídio o fato é que o tribunal de justiça determinou o cumprimento da pena mas aí houve recursos para o STJ a partir daí como é rotina para quem tem dinheiro para pagar advogado e impedir a realização da justiça ele recorreu ao superior tribunal de justiça sucessivamente o processo passou por três ministros até que a ministra Maria Tereza Assis Moura a excelente ministra Maria Tereza Assis Moura finalmente rejeitou o recurso especial houve embargos de declaração e outros embargos de declaração e depois embargos de divergência e se for um advogado já vivi do outro lado se você consegue impor embargos de divergência contra a turma e contra a sessão você consegue que ele trafegue é toda a vida é triste mas é verdade o que que aconteceu em outubro de 2012 deu-se a extinção da punibilidade pela prescrição no STJ se esperasse pelo Supremo mais uns cinco ou seis anos de barbada portanto presidente eu respeito todos os pontos de vista porque acho que todas as pessoas merecem respeito e consideração agora esse não é o país que eu gostaria de deixar para os meus filhos um paraíso de homicidas estupradores e corruptos eu me recuso a participar sem reagir de um sistema de justiça que não funciona e quando funciona é para prender menino pobre geralmente primário e de bons antecedentes sob este novo regime que nós implantamos em 2016 só na operação lava jato foram 77 decisões já confirmadas em segundo grau ou confirmadas ou revistas sem absorvição porque muitas vezes elevam as penas 77 condenações por corrupção e por lavagem em uma única vara onde as coisas andam portanto e houve o número de condenações é superior a uma centena eu estou falando das que foram mantidas em segundo grau portanto presidente se nós voltarmos atrás essas transformações que nós finalmente estamos conseguindo no Brasil com atraso mas não tarde demais elas vão regredir e o crime vai voltar a compensar porque sem o risco da prisão em segundo grau acabaram-se os incentivos para a colaboração premiada que foi decisiva para o desbaratamento desta corrupção sistêmica que existe no Brasil porque a corrupção sobretudo quando envolve a lavagem de dinheiro ou ela tem ajuda de alguém que conhece o esquema de dentro ou você não consegue desvendar portanto acabar com o estímulo a colaboração premiada é dar um incentivo a corrupção é voltar a ser como sempre fora vai ser a renovação do pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro que foi celebrado entre parte da classe política parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal não foram pequenas falhas individuais eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição por anos não é fenômeno de um governo nem de uma pessoa e a última coisa que me ocorre é fulanizar é que nós criamos um modo de fazer política e de fazer negócios no Brasil baseado nesta impunidade como é que o esquema funciona funciona assim o agente político relevante nomeia o dirigente de empresa estatal ou ministro de Estado com metas de desvio de dinheiro o dirigente frauda a licitação para contratar a empresa que vai participar do esquema a empresa superfatura o contrato administrativo para gerar o excedente de caixa e aí então o dinheiro é distribuído para o agente político e os seus correligionários esse não foi um esquema que se desvendou um esquema isolado esse passou a ser o modo normal de se fazer política e de se fazer em negócios no Brasil não há um contrato administrativo relevante que não tenha alguma coisa desse gênero e quando não é isso é propina para o financiamento da caixa ou do BNDES ou propina para colocar dispositivo em medida provisória ou CPI para achacar as pessoas nós criamos um país de ricos delinquentes pela incapacidade do direito penal de acolher qualquer pessoa que ganhe mais do que cinco salários mínimos e este quadro só começou a se alterar pela mudança de atitude na sociedade na imprensa nas redes sociais nas instituições e na própria jurisprudência do Supremo com esta mudança que nós fizemos em 2016 vamos voltar a ser muito parecidos com o que éramos antes um país feio e desonesto que dá os incentivos errados e extrai o pior das pessoas as teses jurídicas para a manutenção do entendimento que me parece insuperável do Supremo Tribunal Federal a meu ver são as seguintes a primeira portanto eu no meu capítulo estava justificando a mutação constitucional porque que era imperativo mudar e agora os fundamentos jurídicos dessa mudança a ordem constitucional brasileira não exige o trânsito em julgado para a decretação de prisão não exige nunca exigiu o que se exige é ordem escrita da autoridade competente portanto veja-se o que diz o artigo 5º inciso 67 da constituição ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e diz o inciso 61 que vem antes ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente portanto um diz ninguém será considerado culpado e o outro diz ninguém será preso portanto o pressuposto para a decretação da prisão do sistema constitucional brasileiro não é o esgotamento dos recursos com o trânsito em julgado o pressuposto é a ordem escrita e fundamentada da autoridade competente portanto o que a constituição diz é que prisão é uma matéria de reserva de jurisdição só o poder judiciário salvo exceções especialistas só o poder judiciário é que pode decretar a prisão e tanto é assim que o sistema admite as prisões processuais sem trânsito em julgado aliás sem julgamento nenhum você pode prender antes do julgamento de primeiro grau você tem prisão cautelar e você tem prisão preventiva e tem prisão para fins de extradição prisão para fins de deportação prisão para fins de extradição nenhuma delas exige trânsito em julgado nenhuma delas exige sequer decisão condenatória de primeiro grau aliás porque o sistema é ruim como eu estou descrevendo é que se verifica essa distorção apontada pelo ministro Alexandre de Moraes de que 41% dos presos são presos provisórios porque o sistema é muito ruim os processos não chegam ao fim e portanto os juízes acabam optando pela prisão provisória como única forma de realizar alguma medida de justiça o que é uma distorção porém é o que acontece aliás e o ministro Alexandre de Moraes observou isso já tenho observado de outras vezes não usem os pobres os pobres são presos antes da decisão de primeiro grau os pobres são presos em flagrante e lá permanecem até a condenação final não é de pobres que nós estamos falando aqui se fosse de pobres a mudança da jurisprudência teria aumentado o índice de encarceramento tem gente que muda de calçada quando vê um pobre mas depois diz olha os pobres não são os pobres que estão em questão aqui não é disso que se trata os pobres são presos em flagrante com 100 gramas de maconha ou algumas pedras de craque e ficam lá mofando sem ninguém para se preocupar muito com eles portanto com todas as vendas de quem pensa é diferente eu considero uma leitura equivocada da constituição interpretar essas normas como significando que somente se pode prender alguém depois do trânsito em julgado nenhuma interpretação jurídica que leve ao absurdo pode ser uma interpretação jurídica legítima e sustentável prefiro outra interpretar de uma forma que conduza ao que é justo correto e legítimo e nenhuma declaração de direitos humanos no mundo nenhuma exige o trânsito em julgado para a prisão e eu fiz um levantamento não vou ler está no meu voto a declaração universal dos direitos humanos não fala em trânsito em julgado a convenção para a proteção dos direitos do homem e das liberdades fundamentais não fala em trânsito em julgado a carta de direitos fundamentais da união europeia não fala em trânsito em julgado a carta africana de direitos do homem idem a declaração islâmica dos direitos humanos não exige o pacto internacional dos direitos civis e políticos não exige a convenção americana sobre direitos humanos que é o pacto de san jose da costa rica não exige como disse o ministro e eu estou de pleno acordo a jabuticaba é o contrário a jabuticaba é o contrário evidentemente a interessante é que esta posição foi sustentada pela ministra Helen Grace quando do julgamento em 2009 em que ela disse nenhum país civilizado do mundo exige o trânsito em julgado o ministro Teori Zavascki repetiu isso no julgamento de 2016 eu repeti o ministro Gilmar Mendes repetiu todo mundo nenhum país nenhum exagero praticamente nenhum país civilizado do mundo adota esse critério e os poucos que adotam não deixam o processo levar 5, 10, 15 anos processo tem que levar 6 meses um ano um ano e meio se for muito complexo nós nos acostumamos com um patamar absurdo de normalidade com esta sucessão de recursos procrastinatórios que fazem com que o sistema oscile entre o absurdo e o ridículo o sistema processual penal brasileiro produz cenas de terceiro mundismo explícito são indecorosas e nós precisamos enfrentar isso com coragem e com a capacidade de interpretar o que que faz um país melhor de novo nós não estamos julgando aqui e eu não estou falando sobre o caso concreto se é justo ou injusto se a condenação foi procedente ou improcedente não é isso que está sendo discutido nós estamos discutindo como proposto no habeas corpus e só poderia ser assim uma a discussão de uma tese jurídica e a tese jurídica é esta que eu estou expondo portanto primeira tese jurídica que confirma a nossa decisão a constituição não exige e nenhuma declaração de direitos humanos exige segundo lugar a presunção de inocência sempre foi tratada e é um princípio e não uma regra absoluta a regra como nós sabemos em teoria é um tipo há dois tipos de norma regras e princípios a regra ela define uma determinada conduta e portanto ou você segue a conduta e cumpre a norma ou você não segue a conduta e você descumpre a norma portanto se diz em jargão jurídico são comandos definitivos ou tudo ou nada ou a norma foi cumprida ou a norma foi violada com os princípios não se pá portanto a regra diz não roubarás se roubar violou a regra princípio é diferente princípio prevê um estado ideal um bem jurídico ideal a ser alcançado como justiça como devido processo legal como eficiência como dignidade da pessoa humana não é a descrição de uma conduta e portanto num sistema jurídico num sistema constitucional convivem diversos princípios e diversos valores a liberdade é um princípio a a presunção de não culpabilidade é um princípio existem inúmeros princípios a característica própria dos princípios é que como existem diversos princípios e eles vivem em tensão entre eles os princípios você não aplica na modalidade tudo ou nada ou você procura harmonizá-los quando possível mediante concordância prática ou você tem que ponderar os princípios fazendo concessões recíprocas entre eles e eventualmente escolhas ponderar significa pegar normas que protegem valores diferentes e atribuir pesos a essas normas em função da realidade fática quais são os princípios que estão em jogo na nossa discussão aqui de um lado está em jogo o princípio da presunção de inocência ou o princípio da não culpabilidade que é muito importante e está lá na constituição de outro lado está um outro valor constitucional que é a efetividade mínima do sistema penal porque a efetividade mínima do sistema penal abriga valores importantes como a realização da justiça a proteção de direitos fundamentais a proteção do patrimônio público a proteção do patrimônio privado a probidade administrativa portanto quando você tem um sistema punitivo não é a ideia de punição que você pondera com a presunção de inocência é o conjunto de valores imprescindíveis para a vida civilizada que você protege tendo um sistema punitivo todas as sociedades democráticas e civilizadas tem um sistema punitivo é para fazer o mal não é para fazer o bem é para proteger os direitos fundamentais é para proteger a próxima vítima é para proteger o patrimônio público é para proteger a probidade administrativa portanto no momento em que você cria um clima de absoluta impunidade o que você está sacrificando é a vida a integridade física das pessoas o patrimônio público a probidade administrativa não é punitivismo versus presunção de inocência são muitos direitos e valores versus presunção de inocência pois bem e como é que funciona a ponderação no caso do princípio da presunção da não culpabilidade quando começa a investigação eu acho que o princípio da presunção de não culpabilidade tem um peso elevadíssimo porque é o estado que tem que provar que houve alguma coisa errada e que houve um crime depois quando vem a denúncia aí já reduz em alguma medida o peso da presunção de inocência quando vem a condenação em primeiro grau diminui um pouco mais aliás já diminui bastante quando vem a condenação em segundo grau o princípio da presunção de inocência perde peso e prevalece os outros valores que devem prevalecer porque depois da condenação em segundo grau já não é mais possível discutir nem a autoria nem a materialidade portanto se alguém foi condenado em segundo grau é porque o estado estabeleceu uma certeza jurídica de que o fato ocorreu e de que aquela pessoa é a autora do fato o que se vai discutir no superior tribunal de justiça são questões de legalidade e o que se vai discutir no supremo são questões de constitucionalidade mas os fatos e as provas já não estão mais em questão portanto a partir desse momento a presunção de não culpabilidade perde para o interesse do sistema de justiça para a proteção de todos esses valores a ponderação é feita com o auxílio do princípio da proporcionalidade o que alguns preferem chamar a máxima da proporcionalidade para tornar uma longa história curta em matéria penal proporcionalidade significa proibição do excesso e vedação e vedação da proteção deficiente pois aqui depois do segundo grau o princípio da presunção de inocência cede o passo para o interesse do sistema de justiça porque um sistema em que os processos se eternizam gerando longa demora até a punição adequada prescrição e impunidade constitui evidente proteção deficiente daqueles valores de direitos fundamentais de probidade administrativa e patrimônio público eu repito um sistema penal desmoralizado não serve a ninguém não serve a sociedade não serve ao poder judiciário e não serve para a advocacia por fim o terceiro argumento jurídico que esse então me parece insuperável mesmo para quem ache que o princípio da presunção de inocência impede do ponto de vista constitucional a execução depois do segundo grau mesmo para quem entenda isso eu acho que a prisão se impõe porque e esse é o terceiro fundamento depois da condenação em segundo grau já não há mais dúvida acerca da autoria e da materialidade e a execução da pena se torna uma exigência de ordem pública para preservação da credibilidade do poder judiciário alguém condenado em segundo grau por roubo ou por estelionato ou como se considera que no Brasil não são crimes violentos corrupção ativa corrupção passiva peculato lavagem fraude em licitação nada disso é crime violento é esse o povo que se quer colocar na rua para deixar o lugar ocupado pelos meninos da maconha então esses crimes são considerados não violentos que não justificam a prisão preventiva e aí o sujeito que roubou 100 milhões frequenta os mesmos restaurantes de gente que passou o dia trabalhando se alguém acha que não viola o sentimento mínimo de justiça uma situação como essa as pessoas podem ter evidentemente noções diferentes do que seja justiça portanto um dos fundamentos para a prisão preventiva previsto no artigo 312 é a garantia da ordem pública e eu considero que a credibilidade da justiça integra o conceito de ordem pública que deve ser adotado a demora na aplicação indefinida de sanções proporcionais abala o sentimento de justiça da sociedade e compromete a respeitabilidade das instituições judiciais punir alguém 5, 10, 15, 20 anos depois do fato talvez seja até injusto 20 anos depois a pessoa já é outra já mudou os seus valores o sistema é totalmente absurdo e frustra o sistema penal brasileiro frustra o principal papel do direito penal que é o de papel de prevenção geral é as pessoas não delinquirem pelo temor de que lhes aconteça alguma coisa negativa este papel o direito penal não desempenha no Brasil essas pessoas não tem medo de nada tanto que 3 anos depois da operação Lava Jato continuam atuando da mesma forma da mesma forma nesta reação imensa nessa operação abafa que existe no Brasil em que há dois lotes os que não querem ser punidos mas há um lote pior dos que não querem ficar honestos nem aqui pra frente e portanto apesar das mudanças apesar da sociedade brasileira mobilizada essas pessoas ainda não se deram conta de que a gente precisa de um outro país e que a gente está vivendo um momento de refundação e que nós vamos frustrar a sociedade brasileira se nós dissermos que o modelo antigo é que era bom ninguém interpreta a constituição e muito menos o direito penal para atender clamor público e nisso estamos todos de acordo mas uma interpretação que produz consequências absurdas e frustra os sentimentos mínimos de justiça da sociedade não pode ser a interpretação adequada do texto constitucional e aqui chego presidente ao último tópico do meu voto e peço desculpas por ter me alongado mas eu considero que este é um momento dramático do Supremo Tribunal Federal e do país eu acredito que a história é uma marcha contínua na direção do bem e ela nem sempre é linear mas esse é um passo atrás muito largo que nós vamos dar muito frustrante duro mesmo para mim e para a sociedade de uma maneira geral meu último capítulo chama-se o direito e a justiça baseados em evidências há dois movimentos importantes que ocorreram no mundo nas últimas décadas primeiro foi o que se chama o giro democrático constitucional ao qual nós aderimos com a constituição de 1988 que é limitação do poder centralidade dos direitos fundamentais e uma certa ascensão institucional das cortes constitucionais o fenômeno foi em todo o mundo e acho que com algum sobressalto até aqui ajudou-nos o senhor e nós temos 30 anos de estabilidade institucional e acho que não há riscos para isso mas há um giro que nós ainda não conseguimos efetuar inteiramente por ideias antigas e arraigadas que é um giro empírico pragmático em que é preciso que é uma característica brasileira e latina os portugueses já se livraram dela que é um mundo de retórica vazia alheio aos fatos alheio ao que acontece no mundo real portanto o empirismo significa a valorização da experiência dos fatos a verificação do que que acontece no mundo real e o pragmatismo por isso a virada empírico pragmática consiste em verificar que tipo de resultados uma decisão ou uma política pública produz sobre a realidade produz no mundo real se ela é capaz de satisfazer adequadamente as demandas existentes e portanto a pesquisa empírica é a grande novidade do direito contemporâneo com a ajuda valiosa e a nossa presidente atuou intensamente nesse sentido a participação valiosa do conselho nacional de justiça produzindo números e anteriormente o ministro levandov e portanto agora a gente já sabe o congestionamento está em primeiro grau o congestionamento está na execução o congestionamento está na execução fiscal e portanto você pode pensar soluções com base em dados sem dados você decide no escuro o país não tem controle de políticas o público não tem controle de desempenho não tem controle de resultado quando eu assumi a relatoria da questão do indulto eu perguntei quantas pessoas são beneficiadas ninguém sabia me responder portanto o país não mas o indulto é para descomprimir o sistema penitenciário está bem quantas pessoas não tem estatística não tem pesquisa empírica não tem informação portanto para homenajar meu querido saudoso mestre Zé Carlos Barbosa Moreira recentemente falecido que no Brasil as pessoas acham sem ter procurado e portanto a gente opera sem informação sem estatística e sem números eu portanto tomei o cuidado de trazer alguns números segundo os dados da assessoria de gestão estratégica do Supremo entre 1º de janeiro de 2009 até meados de 2016 haviam sido apresentados 25.707 recursos extraordinários ou agravos em recursos extraordinários em matéria criminal desse total foram acolhidos 2,93% já é um número bem baixo mas há uma informação mais interessante a maior parte dos 2,93% acolhidos foram recursos da acusação para agravar a situação do réu e não para melhorá-la a estatística favorável aos réus é de 1,12% portanto do Supremo Tribunal Federal os recursos extraordinários decididos em favor do réu são no percentual de 1,12% quando se vai examinar o percentual de absorvições dessas decisões em favor do réu elas são de 0,035% vale dizer naquele período em mais de 25 mil recursos extraordinários houve somente nove casos de absorvição e de lá para cá dessa pesquisa para cá embora eu tenha feito de uma maneira artesanal a minha assessoria houve mais quatro uma ou duas do ministro Dias Toffoli uma do ministro Ricardo Lewandowski e uma do ministro Gilmar Mendes os outros casos de provimento eram casos que não envolviam a absorvição então veja-se aguardar o trânsito em julgado de recursos extraordinários produz um impacto de 1,12% em favor da defesa sendo que apenas 0,035% de absorvições de modo que subordinar todo o sistema de justiça a índices deprimentes de morosidade e ineficiência para produzir este resultado é uma opção que não passa em nenhum teste de razoabilidade ou de racionalidade ou de racionalidade eu bem entendo e há colegas eminentes e muito queridos que pensam assim há quem entenda que bastaria um único caso de reforma para justificar a exigência do trânsito em julgado mas por essa lógica nós deveríamos fechar todos os aeroportos porque apesar de todos os esforços há uma margem mínima de acidentes o mesmo vale para a indústria automobilística para a construção civil e quase todas as atividades produtivas viver envolve riscos e tornar a vida infinitamente pior não é capaz de eliminá-los portanto esses são os índices do Supremo Tribunal Federal agora eu vou chegar aos índices do Superior Tribunal de Justiça ministro eu vou chegar aos habeas corpus também ministro segundo me permite até porque a vossa excelência citou dois casos que eu dei provimento em R.E. a semana passada eu dei provimento de um recurso extraordinário não foi muito divulgado mas eu entendo de extrema importância até por aquilo que vossa excelência mencionou a respeito do Tribunal do Júri que foi o caso do promotor Tales Schwedel que a ele foi imputado a prática de um homicídio no litoral de São Paulo e ele foi julgado e absolvido por legítima defesa pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e lá ele foi julgado por ser promotor mas ele não tinha o vitaliciamento que foi a decisão depois final que houve de tal sorte que como ele não era vitaliciado eu decidi exatamente por anular o acórdão absolutório e encaminhar para o júri popular porque ele não tinha foro na medida em que não era vitalício nem bem foi uma absolvição nem bem foi uma absolvição e veja eu imagino que não seja da lavra da eminente procuradora geral Raquel Dodd mas o parecer que consta da procuradoria geral da república o recurso do ministério público do estado de São Paulo foi pelo improvimento doutora Raquel foi pela negativa de provimento parecer do ministério público federal constante dos autos dei o provimento e ele vai a júri muito obrigado recurso ordinário provido em matéria penal a pesquisa avisaram do meu gabinete que eu estava com uma barca de batom um beijo no rosto o único problema que eu não preciso nessa altura da minha vida foi a ministra Rosa a matéria mas foi a ministra Rosa está justificada os recursos especiais no superior tribunal de justiça segundo pesquisa desenvolvida pela coordenadoria de gestão de informação do superior tribunal de justiça sob a coordenação do digníssimo ministro Rogério Schietti os números em relação aos recursos especiais no superior tribunal de justiça também infirmam a necessidade da mudança da jurisprudência a pesquisa realizada pelo ministro Schietti a meu pedido e com a equipe técnica do STJ pesquisou entre 1º de setembro de 2015 e 31 de 8 de 2017 portanto dois anos todas as decisões das duas turmas criminais do tribunal pesquisaram 68.944 decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso especial pois bem o percentual de absorvição em todos esses processos foi de 0,62% 0,62% em 1,02% dos casos houve substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos portanto eu acho legítimo somar uma com a outra portanto 1,02 mais 0,62 os outros percentuais envolvem dosimetria eventualmente progressão de regime eventualmente mudança de regime portanto a soma dos percentuais nos recursos especiais e agravos em recurso especial no superior tribunal de justiça a soma dos percentuais de absorvição e mudança de regime de prisão para substituição de direitos é de 1,64% revelando o baixo impacto das decisões em recurso especial do superior tribunal de justiça sobre os réus e diante desses dados pedindo todas as vênias a quem pensa diferente com todo respeito e carinho mesmo é ilógico a meu ver moldar o sistema em função da exceção e não em função da regra porque eu considero que 1,64% é exceção e não regra e aqui a ressalva muito importante eu bem sei que em habeas corpus tanto no superior tribunal de justiça quanto no supremo tribunal federal o percentual de reforma é muito superior a esse que eu estou descrevendo aqui aliás eu queria fazer uma defesa objetiva do superior tribunal de justiça há muitos habeas corpus concedidos no superior tribunal de justiça é que só chega aqui os habeas corpus quando eles não concederam portanto 100% do que chega aqui não foi concedido porque os que foram concedidos morrem lá portanto não dá para fazer estatística de habeas corpus no STJ olhando que 100% do supremo não foi concedido por evidente mas eu repito em habeas corpus o percentual de reforma é mais relevante mas eu considero que este é um argumento a favor de se manter a jurisprudência do supremo porque existe uma válvula de escape porque os habeas corpus não estão sendo restringidos e portanto se houver algum erro que salte aos olhos em habeas corpus eles podem ser solucionados portanto justamente porque há habeas corpus não há sentido em se exigir o trânsito em julgado ou o julgamento do superior tribunal de justiça até porque o habeas corpus é muito mais rápido a menos e esse evidentemente não é essa não é evidentemente a motivação aqui a menos que se esteja apostando na procrastinação portanto faz muito mais sentido decidir essa questão por habeas corpus do que esperando o recurso especial ou esperando o que eu acho que seria pior ainda o recurso extraordinário por fim presidente sobre as prescrições que acontecem nesse sistema o STJ informa que nesses dois anos pesquisados 830 ações penais ou pretensões punitivas prescreveram e no supremo tribunal federal no mesmo período prescreveram 116 casos tanto nos últimos dois anos o sistema penal que movimentou justiça de primeiro grau justiça de segundo grau STJ e supremo deixou prescrever mil processos é mais do que a suprema corte americana julgou nos últimos 10 anos e nós deixamos prescrever o sistema funciona muito mal e portanto presidente eu por todas essas razões entendo que nós devamos manter a virada jurisprudencial de 2016 eu não acho defensável nem juridicamente nem empírica e pragmaticamente a mudança de jurisprudência mesmo para esta solução conciliatória que com descortínio e boa fé o ministro Dias Toffoli propõe e aqui eu vou dizer porque a mim me parece perdão mas aqui eu gostaria de apresentar um último elemento estatístico que considero muito relevante também de pesquisa conduzida pelo ministro Schietti no superior tribunal de justiça eu não acho que essa solução seja boa eu sou contra ela gostaria de dizer eu sou a favor de manter a jurisprudência mas se prevalecer o entendimento de que deva ser a manifestação do superior tribunal de justiça repito sou contra mas se se entender isso se for o caso de alterar a jurisprudência para essa posição intermediária eu gostaria de trazer a seguinte informação que considero muito relevante pesquisa solicitada também por mim produziu o seguinte resultado a primeira decisão terminativa proferida pelo superior tribunal de justiça portanto a minha proposta é se passar que seja STJ que seja a primeira decisão terminativa do STJ porque esta se consegue produzir em prazo razoável o que é muito ruim é que depois desta aí vem o agravo regimental depois vem os embargos de declaração depois vem os embargos de divergência depois vem os embargos de declaração nos embargos de divergência que não foram conhecidos e assim vai portanto a minha proposta é se passar que seja o superior tribunal de justiça que seja a primeira decisão terminativa do superior tribunal de justiça porque aí vejam as estatísticas a primeira decisão terminativa decisão terminativa acabou a decisão de que extinguiu o processo a primeira decisão terminativa em recursos especiais no STJ leva 202 dias isso é cerca de 7 meses em recursos especiais 7 meses em agravos em recursos especiais a primeira decisão leva 153 dias portanto pouco mais de 5 meses de modo que embora eu acho que seja muito ruim seria um atraso suportável mas agora vem a informação que eu considero decisiva para este argumento que é a seguinte o percentual de provimento de agravo contra essa primeira decisão é irrisório em relação aos recursos especiais em 30.082 decisões a porcentagem de reforma foi 0,31% em recursos especiais e em agravos em 52.327 decisões a porcentagem de reforma foi de 0,21% ou seja a primeira decisão terminativa do STJ prevalece em mais de 99% dos casos em bem mais 99% e meio dos casos portanto esta fórmula de prevalecer se prevalecer aqui em plenário a tese sugerida pelo ministro Dias Toff de que seja o superior tribunal de justiça com a qual eu não estou de acordo eu acho no entanto que se a intenção não é procrastinatória e evidentemente não é e se nós podemos demonstrar empiricamente que 99 e meio por cento dos recursos contra a primeira decisão do STJ são mantidos tem que ser a primeira decisão do STJ ou então nós estaremos moldando todo o sistema em função de 0,31% dos casos o que não há lógica nem racionalidade que possa sustentar portanto presidente por essas razões jurídicas por essas razões empíricas e por essas razões pragmáticas e porque o país precisa de uma interpretação constitucional que ajude a superar este passado de impunidade e de incentivos errados para o mal eu voto pela manutenção da jurisprudência e eu repito nós estamos discutindo isso em habeas corpus e portanto eu estou discutindo a tese jurídica o meu voto discute a tese jurídica eu não lia a decisão de primeiro grau nesse caso concreto eu não lia a decisão de segundo grau eu só lia a decisão do superior tribunal de justiça apontada como ato 4 portanto nada do que eu disse confirma ou infirma a decisão de mérito eu apenas acho no entanto que se a jurisprudência do supremo tribunal federal é de que a pena pode ser cumprida depois da decisão de segundo grau esta é uma decisão que republicanamente deve valer para todos assim é numa república assim é no reto caminho não se desvia nem de um nem de outro nem de um terceiro é como voto a silência denega a ordem portanto acompanhando o relator ministra rosa a bebê